Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre os diversos tipos de torres e armamentos do blindado Guarani. Antes de falar sobre os armamentos, vamos a um breve resumo das capacidades do blindado brasileiro. O Guarani é um blindado de transporte de tropas sobre rodas. Nasceu do projeto estratégico do exército brasileiro e foi desenvolvido para substituir os blindados de transporte de tropas mais antigos, como o Urutu, que era produzido pela empresa brasileira Ingeza. O Guarani foi projetado para atender as demandas do exército brasileiro. O governo encomendou 2.044 unidades que devem ser entregues até 2030. Até o momento, mais de 500 unidades foram entregues e sua fabricante é Iveco veículos de defesa. O Guarani tem uma configuração semelhante à do antigo Urutu. Possui tração 6x6 e é equipado com um motor com 383 cavalos de potência. Esse motor permite que o Guarani chegue a incrível velocidade de até 110 km por hora na estrada. Graças a sua capacidade anfíbia, pode cruzar cursos de água a uma velocidade de até 9 km por hora. Sua blindagem padrão fornece proteção contra fragmentos de granada e contra disparos de munição 762 perfurante. Seu assoalho vem em formato de V para dissipar a explosão de minas terrestres, sendo capaz de resistir a explosivos de até 6 kg. Além disso, os assentos são fixados no teto para proteger os militares de minas terrestres e dispositivos explosivos improvisados. Pode ser equipado com proteção química, biológica e nuclear. O blindado é muito modular e pode ser equipado com kits de blindagem extra, que oferecem proteção contra disparos de metralhadora pesada .50 perfurante. Após esse breve resumo sobre as capacidades do Guarani, vamos aos seus armamentos. O Guarani é compatível com uma boa gama de metralhadoras e estações de armas remotamente controlada. A torre Plat é operada de forma manual e é uma das mais simples do blindado Guarani, e tem custos reduzidos se comparada a outras torres do blindado. Ela pode ser equipada com uma boa gama de armamentos, como a metralhadora 556, 762 e .50, e também com lançadoras de granada. A blindagem desta torre oferece proteção contra 762 perfurante. É interessante destacar que os finlandeses testaram e aprovaram esta torre no Afeganistão. A Remax é uma estação de armas remotamente controlada para a metralhadora 762 e .50, que foi desenvolvido através de uma parceria entre a Ares e o Centro Tecnológico do Exército Brasileiro. Essa estação de armas é leve, estabilizada e operada remotamente, garantindo assim a proteção do atirador. Conta com câmera de visão diurna e térmica que permitem utilizar os armamentos de dia e de noite, e em qualquer condição climática. Graças à estabilização, pode efetuar disparos em movimento com precisão, e em caso de emergência, pode ser operada de forma manual. O Remax também conta com quatro lançadores de granadas fumígenas de 76mm. Importante destacar que uma nova versão da Remax está sendo desenvolvida. A Remax 4 é uma evolução natural da atual Remax 3. A versão de nova geração vai aumentar a capacidade de munições em três vezes. Também contará com atualizações nos sistemas eletrônicos. Outra importante novidade da Remax é o módulo de sistemas de visão desacoplado do armamento principal, que permitirá certa movimentação do sistema de visão sem ser necessário mover os armamentos. Também será possível integrar um sistema de alerta de ameaças a laser e a TGMs. Outras vantagens da Remax 4 são a redução do peso e das dimensões do sistema. A UT-30BR é uma torre remotamente controlada muito versátil e que conta com tecnologia de ponta. É equipada com um canhão automático de 30mm e uma metralhadura coaxial 7.62. A torre também permite a integração com mísseis guiados anti-tanque. A UT-30 é montada sobre o teto da viatura. Dessa maneira, não ocupe espaço no interior do blindado. Seu armamento principal é composto por um canhão ATK Bushmaster Mark 44 de 30mm, capaz de disparar munições perfurantes e explosivas. Seu alcance efetivo é de até 3km e sua taxa de disparos é de até 200 vezes por minuto. Seu armamento secundário é composto por uma metralhadora MAG-762 coaxial. O atirador conta com um monitor LCD de 10 polegadas, através do qual ele recebe as imagens do sistema de visão. O atirador conta com uma câmera de visão diurna com ampliação de até 15 vezes. Também conta com uma câmera termal. De forma opcional, o comandante também pode receber um monitor e câmeras de visão diurna e térmica idêntica às do atirador. A torre está equipada como unidade de detecção de ameaças a laser, que permite detectar e localizar com precisão fontes de emissão de laser, possibilitando assim o uso de contramedidas, como o lançamento de granadas fulmígenas. Aliás, a UT-30BR conta com 8 tubos de lançadoras de granada fulmígena de 76mm. Ao detectar uma ameaça laser, a torre pode ser apontada diretamente para o inimigo de forma automática. Os armamentos e sistema de visão são estabilizados em azimuth e elevação, que combinados ao computador de tiro, permitem a realização de disparos em movimento com precisão. A torre também conta com o auto-tracking, que é uma capacidade em comum e que possibilita o acompanhamento do alvo sem a necessidade de interferência do atirador. Também conta com a capacidade hunter-killer, que permite que o comandante e atirador busquem alvos de maneira totalmente independente. E em caso de necessidade, o comandante pode assumir o controle do armamento principal facilmente. Essa característica agiliza muito o processo de aquisição e destruição de alvos, aumentando consideravelmente a consciência situacional e o poder de fogo do blindado. A UT-30BR é uma torre muito moderna e que conta com capacidades únicas, que nem mesmo nossos carros de combate Leopard 1 a 5 possuem. Com destaque para a capacidade hunter-killer e o auto-tracking, o sistema de alerta de ameaças a laser também só está presente nos nossos blindados Guarani. Além das torres que já foram mencionadas, também estão sendo desenvolvidas novas torres manuais nacionais, como a Reman da Ares. Bom, é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais! Tchau!